Olha só, então vamos trazer aqui o Hideki Egochi. Tem muita animação de todo mundo, hein? Oi, 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 oi. E aí, pessoal? Vamos fazer uma boa tarde bem gostoso aí. What's up? 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 Bom, pessoal, é o seguinte. Essa música que eu vou cantar, eu quero que todo mundo cante comigo, dança comigo. Não precisa dançar direitinho. Pode mexer aqui. Pode fazer assim. Pode... O que vocês quiserem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Pode soltar. Uh! Ah! Que летem! Uu! Isso acudam! Oh, yeah, man, now we are so, say, yeah, man, もう悩むことはないんだから, yeah, man, ほら見えるだろう, yeah, man, 楽しめることがあるから, yeah, man, 素晴らしい Y.N.C.A. Y.N.C.A. 憂鬱なのを吹き飛ばして 君を元気出せよ そうせ Y.N.C.A. Y.N.C.A. わかるうちは やりたいこと やんでもできるのさ Oh, yeah, man, 競えているか Yeah, man, 俺の言うことだ Yeah, man, ふらりと捨てて すぐに行こうぜ Yeah, man, 夢があるなら Oh, yeah, man, 戸惑うことなどやめないはずじゃないか Oh, yeah, man, 俺の言うこと Oh, yeah, man, 素晴らしい Y.N.C.A. Oh, yeah, man, 夢があるなら Oh, 育つと話して 君を元気出せよ そうせ Y.N.C.A. Y.N.C.A. わかるうちは やりたいこと なんでもできるのさ A CIDADE NO BRASIL Música 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 E esse aí foi o show do UCK União Central de karaokê Os melhores cantores aqui da região de Monchim É isso mesmo Música